o canal chacra justo vamos lá com mais um vídeo aqui no nosso canal sempre mostrando alguma coisa relacionada à natureza ou algo pode ser útil pra você em algum momento aí hoje vou estar mostrando uma outra florzinha olha só é a florzinha roxa que eu não sei o nome também ela apareceu no terreno aqui e foi uma das poucas que sobreviveram depois de uma queimada já postei um outro vídeo para você acompanhar com a gente é sobre uma flor amarela olha só como está tudo seco aí o pessoal não respeita na época da seca coloca fogo mesmo sem autorização do proprietário do terreno e acaba trazendo prejuízo aí queimando vários tipos de plantas e uma das poucas que sobreviveram foram essa aqui olha só bem lilás bem legal tá mais aí para roxo do que lilás né então olha só aproximar bem aqui para você ver uma florzinha bem bonitinha se você souber o nome aí deixa nos comentários é uma flor aí que dá no campo está ventando bastante hoje olha só está soltando outros botões aqui para sair mais flores mais um dois três mais quatro cinco botões aqui e em breve ela provavelmente vai soltar novas flores aqui bem roxa é como se fosse um copo de leite né uma planta que chama copo de leite mas essa aqui eu não sei exatamente o nome dela assim que fica bem bonitinha bem legal mais um vídeo para você canal chacra justo hoje estou mostrando essa plantinha aqui roxa eu não sei exatamente o nome dela mas que está ficando está enfeitando aqui o terreno né depois de uma queimada indevida que o pessoal faz aí pessoal não respeita e acabou sobrevivendo essa flor também aí que é muito bonitinha mais um vídeo então canal chacra justo se você gostou deixa um like no vídeo se inscreva aí no nosso canal para você continuar acompanhando os novos vídeos também se você puder compartilha os vídeos aí nas redes sociais e em breve postarei mais vídeo para você um grande abraço e até o próximo E aí